Pleno 2022, ano do Hexa e ainda tem gente que não gosta do Neymar Né, casa grande? E o Neymar é mimado até hoje Pra quem não tá ligado, o Neymar gosta, gosta muito do CSGO E não é de hoje não, mano Em 2017 ele já jogava e desde essa época ele tem muitas skins caras Porém, hoje eu não quero falar sobre as skins do Neymar Já falei muito sobre elas aqui no canal E a real é que faz muito tempo que ele não compra uma nova skin Que não aparece um novo item interessante em seu inventário Mas realmente ele gosta muito do CS, ele joga muito o CSGO E o Neymar, pra quem não tá ligado, ele também faz live Hoje com menos frequência, porém, ele já fez mais Você quer uma mulher de costas? Oi? Olha aí, o que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? O que é ombro esquerdo? Ai, caralho! Filho da puta! Ai, tá tirando, pô! E, mano, ele joga muito bem o CS Muito bem mesmo Em 2019 eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes CSGO com Neymar Por conta de alguns amigos em comum Tanto que até hoje tem ele na Steam E aí você vai me perguntar Mas, cachorro, por que você não gravou pra nós? Por que você não postou aqui no canal? Ia bombar, pá, pá, pá? Mano, eu não acho que seria bacana O cara já se limita muito Você acha que o Neymar pode ir num shopping, por exemplo? Num shopping, dar uma volta? Comprar algumas coisas? Ele até pode E provavelmente até faz Mas, ele já perdeu muito a liberdade dele E aí eu tenho a oportunidade de jogar ali com o cara Em um momento que ele tá tranquilo De boa, relaxando É, sem ninguém encher o saco dele Eu vou gravar pra expor Não, é zoado Por isso que eu nunca gravei Mas, nesse vídeo Eu quero trazer aqui Alguns dos melhores momentos do Neymar Jogando CSGO Momentos que foram registrados Pelo próprio Neymar Em live E, mano, olha que da hora Em 2020, durante a pandemia Ele fez um mix Contra o Zayou Que, na época Era o melhor jogador do mundo do CSGO Neymar versus Zayou E sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Mano, contando ninguém acredita Tem que mostrar Costas Porta sua, né? Costas é meu Mercado é meu, mercado é meu Nada de mercado O melhor site para você ganhar skins Abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável Seguro E com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar Utilize o cupom COPA Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial Skins da seleção brasileira Só skin amarela, verde, azul E só skin cara CSGO.net Link do site E do formulário Para quem usar o cupom Participar de sorteio Na descrição Insane.gg O melhor site Para você dar um upgrade Com suas skins E multiplicar o valor Do seu inventário No primeiro depósito Utilize o cupom CACHO1337 Que ganhe 100% de bônus Ou seja Dobre o que você depositar Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora O Rian tem o inventário Mais caro do Brasil Avalia Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHO1337 Já quero começar Não com o Highlight Mas com um dos clipes Mais engraçados Não só do Neymar Como da história Do CSGO Tá ligado Esse clipe aqui É muito engraçado É muito engraçado Esse aqui foi no mix Foi contra uns amigos dele Ou seja O cara que fez isso É um amigo dele Acho que não tão bom Mas esse aqui Foi resenha demais Boa monstro Sai de lá Ele tá lá no ponto Doente Vai vir no tio Calma Já fez barulho Pra caralho Já foi Vai Agora Da pé Da pé Vem Só o arma Onde ele já tá Esquece 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 Sai Sai Respeita O Pai Ai então toma Ele correu muito Caiu 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 Olha Olha Travado Caiu Ele Ai 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 Se escondeu Ai Ai Jotinho tá de 12 Mano tem os dois cracks Mais um E aí Um X2, NJ! Calma, calma. Muito alto esse cara. É você e ele, NJ. É você e ele, NJ. É você e ele, NJ. Tá querendo na faca, NJ? São três, NJ! É você! Respeita o pai! Respeita o pai! Respeita o pai! Respeita! Não! Tem... mais um aí, mais um que você matou. Pra esquerda. Cimenta. Cimenta. Caraca! Nossa, não era nem dele. Não era nem dele essa bala. Tem ali, tem ali, tem ali. Tem ali, tem ali, tem ali. Tio mais, tio mais. Nossa senhora! Tá perdido, filho? Tá perdido! Eu te acho! Quero o outro. Pega o outro, filho! Pega o outro, filho! Quer outro? Quer outro? Eu vou dar a outra! Quer outra, filho? Ou não, né? Olha lá! Sai, sai, sai! Eu liguei, olha. Pegar outra, eu colisci. Foda! e é isso já tinha nossa jogar mãe também pra ver se aqui além de matar o zanio na faca depois ele ainda mata o chox que é outro pro player de csgo o mercado o mercado o 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